Bom dia pessoal, aqui é o embaixador da sinalização, Celso Ricardo Estou indo lá para, como sempre, buscar Elton Ramos Para que a gente possa se dirigir até as obras do túnel de Itaguati Graças a Deus eu consegui a oportunidade de estar por lá Então nós estamos lá para poder fazer um desvio de acesso Que eles vão ter que desviar o trânsito para poder dar continuidade com a obra do túnel E fazer uma adequação de quem vem da EPTG para entrar no túnel E precisa fazer esse desvio Nós estamos indo lá agora para iniciar e, por fé em Deus, concluir o rolo São três zebradas para fazer E uma via lá que tem que fazer a divisão dela Os bastões, né? Vai ser tudo de branquinho Tem também dez tachões para ser instalado Meus, né? Se eles estiverem comprados, tem tachão deles também para ser instalado Mas aí pode ser feito na parte da tarde Ou até amanhã, né? Vamos ver se a gente consegue fazer hoje na parte da tarde, né? Porque já fica livre, né? E a obra já fica tudo certinho lá Não vai ficar nada pendente para outro dia, né? Beleza? Está dando as balançadas aí porque eu estou tendo que dirigir aqui Estou segurando a câmera, né? Então, dessas balançadinhas, não é só, né? Isso é normal Beleza? Então, vem convidar quem não for inscrito a se inscrever no canal Para poder fazer parte aí da família da sinalização Para estar acompanhando aí nossos vídeos, nossas sagas E dando oportunidade para a gente estar mostrando o nosso trabalho Quem puder compartilhar com seus amigos, conhecidos, namorados, noivas, maridos Eu agradeço bastante E quem puder dar o like também, a gente fortalece bastante a gente Beleza? O trânsito está tranquilo, hein? Estamos tendo muito no trânsito O carro do horário agora são 3 minutos para as 6 Então, está beleza Então, daqui a pouco eu mostro um pouquinho mais para vocês Até mais! E aí, pessoal, chegamos aqui Só que eles colocaram as pedras muito para cá Que a pintura vai vir aqui nesse pontinho E eu não consigo passar aqui com o caminhão Não sei o que eles vão fazer Vai ter que dar uma remanejada Tanto de um lado Quanto do outro aqui O trânsito está tranquilo agora Ah, beleza Dá para ver os pontinhos tudo certinho aqui Depois lá Vai dar beleza O Detran está chegando ali Eles têm o costume de parar aqui Mas hoje é nóis Beleza? Agora nós vamos preparar aqui Colocar a tinta aqui na máquina Para ficar tudo certinho, né? Está cedo ainda e ainda são Vou olhar que horas são aqui Só um instante 6h42 Falaram que as 7h poderia chegar aqui Então é o tempo que o carro do Detran lá Tem uma paradinha E nós vamos aqui arrumar Beleza, gente? Daqui a pouco a gente mostra mais Tinta aqui no dia Tinta aqui no dia Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Graças a Deus O caminhão está tranquilo A máquina também está só o ouro Então graças a Deus está tudo certo Está agradando o pessoal O pessoal acompanha a gente do início até aqui o final Um dos Fiscais Fiscal da Secretaria de Obras Então nós estamos aí agora O Elton está só ali arrumando A microesfera Para quando a gente chegar lá em cima já está tudo pronto Beleza? Então o serviço aqui está só o ouro Daqui a pouco a gente mostra mais Vou mostrar o Elton Ramalina Aí pessoal Agora nós vamos fazer aqui a parte Do zebrado lá de fora Depois eu vou Fazer primeiro daqui para lá Depois eu levo De lá para cá E depois daqui para lá Aí quando eu terminar lá Eu já volto fazendo o zebrado Beleza pessoal? Até daqui a pouco E depois eu vou fazer aqui E depois eu vou fazer aqui Olha aí pessoal O pessoal do serviço aqui É essa correria Então eu contra o Elton Ramal A gente não faz nada devagarzinho não É sempre correndo Aqui agora só falta Três faixinhas A gente conclui Quatro faixinhas de um cruzebrado E depois vamos pular de lá Confesso que eu estou cansado Quem caiu foi a câmera Até daqui a pouco